Ah, e agora preciso tirar um visto para os Estados Unidos, um para o Canadá e outro para Cuba. Tô ferrada. Você já pensou se o tripulante precisar tirar um visto para cada lugar que ele for? Ainda bem que não é bem assim que funciona. Existe um visto específico para tripulante. Quando você for começar a fazer voos internacionais, a empresa te dá uma autorização, um papel, para que você possa tirar o seu visto delta. Lembrando que ele só pode ser usado quando você estiver tripulando uma aeronave. Existe um documento que se chama GDEC. A GDEC do voo consta todos os nomes de todos os tripulantes que estão ali naquele voo. Do comandante até o comissário. Tem todos ali. Então, quando você desembarca, ele vai olhar se o seu nome realmente está na GDEC para que você possa entrar com aquele visto delta. Ou seja, não adianta você querer sair de férias e aproveitar esse visto aí para entrar no país. Ele não funciona. Para outros países, os tripulantes entram apenas com a GDEC. Com exceção da Austrália, que precisa de um visto eletrônico. Mas como nenhuma empresa brasileira faz voos para lá, os tripulantes brasileiros que voam em empresas brasileiras só precisam ter o visto delta mesmo. Mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabem aquele youtuber chato que fica pedindo like no vídeo? Pois é, vocês sabem por que ele faz isso? Porque o seu like ajuda o canal a crescer. Pois é, então se você gosta do youtuber que você está assistindo, o que você pode fazer para ajudar ele é dar um like no vídeo. Então, quando você ver alguém pedindo um like para você, é justamente por isso. É um pedido para que você ajude o canal a crescer. Tá bom? E agora o nosso super... Momento Xuxa! Beijão para Felipe Braga lá de Itabaté, Anderson Freitas de Aracaju. Aracaju, vocês sabem que eu tenho uma história especial aí, né? Carlos Rubens do Nordeste, Joane Congo da Paraíba, Márcio Carvalho de Teresópolis no Rio de Janeiro. Gente, um beijo e até sexta. Fui!